Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Seguro curato e filho no colo Sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, preste-is a partir Que a vida é trimbala, parceiro Que a vida é trimbala, parceiro Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Segura, seu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Pra vida tem bala parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abril e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter Todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Segura seu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte E a gente precisa de segurança Tua cobra gota E a gente precisa de threatened E a gente precisa de traços E aí A gente precisa de tr Regierung